Falar sobre economia. Logistas do centro de Aracaju estão realizando queimas de estoque em promoções e liquidações após o carnaval para a renovação dessas mercadorias. E tem muita gente que está aproveitando a oportunidade para economizar. Passou o carnaval e tem loja que ainda tem itens da época. Por isso, chegou o momento da queima de estoque para renovar as sessões. Nas vitrines, anúncio de promoção e saldos. Isso acontece também porque chegou a hora de mudar a temporada dos produtos, principalmente no setor de vestuário. Quem viu as compras gostou dos descontos. As promoções, calçado, roupa, realmente baixou os preços e aí dá para a gente comprar mais uma coisinha. Após o carnaval, o comércio começa a se preparar para as próximas datas festivas. A seguinte é a Páscoa e tem uma expectativa de aumento de 8% se comparado ao ano passado. Mas ainda tem dia dos namorados e dia das mães. Após a Páscoa vem dia das mães, dia dos namorados e o tão festejado São João, que esse ano vai ser um São João alongado. Então a expectativa para o São João também é muito boa esse ano. As lojas também começam a se preparar para as datas comemorativas. É a chance de aumentar as vendas neste primeiro semestre. O que você procurar tem aqui na loja. Presente para mãe, para filho, para namorado, para marido. Tudo o que você precisar de bolsas, joias, maquiagem, tudo tem aqui na loja. Para quem quer economizar, esta é uma ótima chance. Mas para encontrar o melhor preço, é preciso pesquisar. Então é o momento que o consumidor tem para, de maneira consciente, fazer suas compras, aquele sonho que a pessoa tinha de comprar, num precinho mais legal, mais bacana. Perfeitamente. Deixa eu avisar logo para o pessoal que está aí em casa. Minha família está me assistindo, os meus amigos. Hoje estou na direção.